Olá, boa noite, está começando Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das seis e meia até as sete horas da noite, logo depois do radar. Tá bem? Vocês curtem a música aí primeiro e depois vocês ficam aqui com as perguntas e respostas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Tá bem? Vocês mandem pra cá as perguntas. Vou dar os endereços aí pra que vocês possam perguntar pra gente. Podem usar o nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br Podem usar também o nosso telefone que é o 3230 1530 Se quiserem, usem o nosso WhatsApp. O número é 984516352 Ou então, aqueles que são usuários do Facebook, podem usar a nossa página também que é Consumidor em Pauta, a página do programa no Facebook. Através desse endereço, vocês podem fazer as perguntas, tirar todas as dúvidas que vocês tenham a respeito de todos esses assuntos que eu comentei há pouco aqui. Tá bom? São muitas as perguntas, muitas as respostas, nem sempre a gente consegue entender todo mundo. Mas só tem um pouquinho de paciência que daqui a pouco a gente responde. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. E eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio, mais uma vez, o doutor Dirceu Vendramini, que vem colaborar com a gente. Olá, doutor Dirceu, tudo bem? Boa noite, amigo. É sempre um prazer estar aqui. Essa barba tá caprichada. Tá, tá. Sendo cada vez mais cuidada, bem cuidada, né? Então, é isso que dá. Doutor Dirceu, nós temos muitas perguntas aqui. Vamos começar logo, porque senão depois as pessoas acabam reclamando. É isso que a gente fica de conversa à toa aqui e não pergunta. Mas vamos lá. A primeira pergunta é da Clarice. Ela mora aqui em Porto Alegre. Ela gostaria de saber se pode recorrer para discordar do cálculo indenizatório apresentado pelo INSS referente às contribuições não pagas há mais de 10 anos, pois ela precisa do período de 6 anos para completar o tempo de contribuição para a aposentadoria. Naquela época, ela contribuía como autônoma. Atualmente, ela tem carteira assinada. E daí, doutor Dirceu? Bom, pelo que eu entendi, ela há mais de 10 anos atrás trabalhava, mas não contribuiu durante 6 anos. E, pelo que eu entendi também, ela foi no INSS, pediu para fazerem a conta e ela quer saber se pode discordar desse valor que foi calculado. Bem, realmente pode, se a pessoa exerceu alguma atividade lá no passado e não contribuiu, provando que exerceu essa atividade, ela pode contribuir pelos períodos passados. Essa conta costuma ser salgada mesmo. Por quê? Porque tem correção monetária, tem juros e tem multa. Normalmente, ela dá até mais do que o dobro do que daria se fosse paga normalmente. Então, ela pergunta se dá para discutir. Dá para discutir, dá. Dá para discutir lá no âmbito do INSS, através do processo administrativo, e também dá para discutir judicialmente. Porém, se foi calculado direitinho, de acordo com o Decreto 3048, dificilmente ela vai ter sucesso. Porque, normalmente, eles fazem o cálculo corretamente. E esse cálculo realmente assusta, mas ele geralmente está correto. Então, Clarice, tomara que o cálculo não... Se estiver correto, não seja tanto assim, né? Mas você está querendo discutir, é porque realmente deve ter sido um pouco salgado o resultado do cálculo aí. O senhor Jorge, que mora na cidade de Gravataí, tem 51 anos e é motorista de ônibus há 21 anos. Estou em auxílio-doença faz um ano e meio. No primeiro laudo, a perícia constatou o problema nos dois braços. No direito, não tem como fazer cirurgia e ele tem os tendões rompidos. A empresa não tem ônibus automático. E ele quer saber se ele pode pedir aposentadoria por invalidez. Bom, senhor Jorge, a aposentadoria por invalidez, ela é devida quando a pessoa não pode... Quando o segurado não pode mais exercer nenhuma atividade que lhe garanta subsistência. Pode ser que a questão dos tendões rompidos não dê realmente mais para dirigir ônibus. Mas pode ser também, mas isso é uma questão médica, só um especialista, um médico especialista poderia dizer, pode ser também que tu possa exercer uma outra atividade. Com os tendões rompidos, talvez com tratamento, não sei. Mas isso é uma questão médica, eu não vou entrar nessa questão porque eu não sei. Se o médico julgar que tu pode ter uma outra atividade que garanta subsistência e esse rompimento dos tendões foi devido ao exercício de motorista de ônibus ou pela mudança ali e tal, tu vai poder fazer duas coisas. Tu vai poder... Se o INSS te reabilitar para uma outra atividade, tu vai fazer essa outra atividade na mesma empresa ou noutra empresa, né? E tu vai ter direito a dois... vai ter dois direitos. Um é de não ser demitido na empresa que ele trabalha atualmente durante um ano, que é chamado da estabilidade provisória. Sim. Mas ele vai trabalhar, ele vai ter direito também ao auxílio-acidente. Ele vai trabalhar, vai ganhar o salário dele normalmente como trabalhador e vai ganhar o auxílio-acidente. Esse auxílio-acidente, ele vai ganhar até o dia que se aposentar. E no dia que ele se aposenta, esse auxílio-acidente entra na base de cálculo e, portanto, aumenta o valor da aposentadoria. É tipo uma indenização que o INSS paga pela diminuição da capacidade de trabalho em função de uma doença profissional ou de um acidente de trabalho. Tá só, Jorge, entendeu? Se tem alguma dúvida, por favor, mande outra pergunta para a gente aqui que a gente vai tentar esclarecer, embora o doutor de Seu já tenha sido absolutamente claro. A dona Janete mora na cidade de São Leopoldo. Ela gostaria de saber se mesmo estando em benefício do INSS, posso pagar a contribuição via carnê avulso? Bem, Janete, é recomendável que não pague. Por quê? Porque se tu pagar o carnê avulso, o INSS vai entender o quê? Vai entender que tu tem capacidade de trabalho. Se tu está em benefício por incapacidade, está em auxílio-doença, por exemplo, e contribuir como contribuinte obrigatório, são duas coisas contraditórias. Como é que vai contribuir obrigatoriamente, se a contribuição obrigatória é em função de uma atividade produtiva, uma atividade remunerada? Então, são coisas que se contradizem entre si. Então, melhor não contribuir. Você está em benefício, né? É, dona Janete, fique no seu benefício aí, vá recebendo o que tem que receber e daqui a pouco as coisas voltam ao normal. Exatamente. O senhor Paulo mora aqui em Porto Alegre. Aí ele diz o seguinte, somei minha idade, que é de 58 anos, com o tempo de contribuição, 35 anos, e a soma deu 93. Posso me aposentar com 100%? Olha, Paulo, hoje não, né? Hoje tu pode se aposentar, mas não com 100%, porque tu tem 35 anos de contribuição, poderia se aposentar por tempo de contribuição, mas não ia ganhar o 100%. Sim, porque tem 58, né? Porque tem 58 e 58 mais 35 dá 93 e ele mesmo fez a conta. Para ganhar o 100%, tu tem que fazer o número de 95. E tu vai fazer 95 quando tu tiver 59 anos de idade, lá para o final do ano que vem, e tu tiver 36 anos de contribuição. Porque daí 59 com 36 dá exatamente 95. E tu tem sorte, porque no final do ano de 2018, 31 do 12 de 2018, esse número 95 não vai mais ser 95, vai ser 96. E em 2020 já vai ser 97, 2022 vai ser 98, 2024 vai ser 99 e 2026 vai ser 100, né? Para o homem. A mulher também vai aumentando nessa proporção. Então, mas tu dá sorte, porque antes do fim do ano que vem, antes de mudar essa regra para 96, tu vai fazer os 95 pontos contando com mais um ano de idade que tu vai ter e mais um ano de contribuição. Claro, tu vai ter que ter contribuído também esse ano para somar um mais um, dois, né? Aí daria os 95. Final do ano que vem. A dona Yolanda era mora em Ivoti. A gente estava falando há pouco aqui nessa região aí de Ivoti, Tres Coroas e essas coisas todas. Quem está encostada faz quatro anos no INSS, tem direito a pedir de aposentadoria? Bom, Yolanda, dona Yolanda, depende que tipo de aposentadoria a senhora vai pedir também, depende que idade a senhora tem, né? Depende que incapacidade a senhora tem para poder lhe responder com certeza. Mas eu vou falar em algumas hipóteses. Vamos dizer assim, que a senhora tem 15 anos de contribuição, tem 60 anos de idade e tem 4 anos de auxílio, de auxílio, que não diz qual que é, mas... É, então é auxílio-doença. Então, se tu, nessas circunstâncias, 60 anos de idade, 15 anos de contribuição, não poderia ter se aposentado por idade, logo. Mas, ou então, tu está há 4 anos encostada, mas tu tem uma condição de incapacidade tal que não tem recuperação. Tu pode se aposentar imediatamente, também, por aposentadoria, por invalidez, pedindo a transformação. Mas, bem, isso aí são tudo hipóteses, né? Uma orientação mais segura, em função de não saber também esses dados, seria o seguinte, deixa quieto, por enquanto. Fica quieto. Está ganhando auxílio-doença? Continue ganhando auxílio-doença. Espero o INSS tomar uma atitude. Daí, se for o caso, não sei qual é a sua idade, não sei quanto tempo de contribuição a senhora tem, para poder lhe dar uma orientação mais segura. Ou então, dona Yolanda, só para falar o seguinte, manda para cá todos esses dados. Ah, aí nós podemos. Idade, por que está encostada, quantos anos tem de contribuição, que daí fica mais fácil para o doutor de seu responder. É isso? Exato, é isso aí. Então, estamos combinados. Está bom, dona Yolanda? Um abraço pessoal e de Boti. A dona Vera, ela mora em Viamão. Estou prestes a me aposentar, pois, pelos meus cálculos, faltam um ano. Essa questão aqui envolve uma advogada, mas eu vou fazer a pergunta, porque a dona Vera me mandou aqui e a gente costuma atender a todas as perguntas. Aí resolvi procurar uma advogada para confirmar e entreguei a carteira de trabalho para ela verificar. Nos encontramos uma vez e ela me disse que falta muito pouco tempo e que ela resolveria a questão. Depois disso, nunca mais me devolveu a carteira. Já fui ao escritório dela e ela não me atende. E ela quer saber o que pode fazer. Vamos deixar bem claro que não é nenhum dos advogados que trabalha aqui conosco. Está bom? É uma questão sempre delicada falar de colega. Pois é. Eu não gosto também, mas... Enfim, se a situação é essa, eu diria assim, insiste mais um pouquinho, tenta falar com essa advogada para ela lhe dar uma orientação ou lhe devolver a documentação e, se não conseguir, pode procurar a OAB lá de via mão e fazer a reclamação, porque ela realmente não tem direito de ficar com a documentação, ainda mais carteira de trabalho. Pois é. Agora, pode ser também que ela consiga se aposentar mesmo sem a carteira de trabalho, desde que os empregos dela estejam registrados lá no CNIS do INSS. Mas, de qualquer forma, não está certo. A carteira de trabalho tem que ficar com o trabalhador. O cidadão é o senhor Wenceslau, ele mora aqui em Porto Alegre. O pai do senhor Wenceslau é aposentado e tem 79 anos. Faz alguns anos, ele emprestou um cheque para um amigo que não pagou. E como o meu pai não tinha o dinheiro para depositar na conta, o cheque foi devolvido por falta de fundos. Agora, quando meu pai foi receber o benefício mensal, aquele que ele recebe do INSS, aquela pensão, ficou sabendo que seu benefício estava bloqueado. E o filho do senhor Wenceslau quer saber se o banco pode fazer isso com o pai dele. Não, o banco não pode. E eu digo mais, eu acho que não foi o banco que bloqueou, porque o banco não bloqueia. E também tem o seguinte, ele não deve nada para o banco, porque se ele depositou o cheque, se alguém depositou um cheque contra ele, não tinha fundo, devolveu, o banco não teve prejuízo nenhum. Então, o banco não tem nada a ver com ele. O banco pode... Aliás, o banco não pode ficar com valores de benefício nenhum. Só pode ficar com até 30% se fez um empréstimo consignado. Empréstimo consignado legítimo. Mas é até, no máximo, 30%. Mas não é o caso também. Eu acredito que esse caso aí talvez seja que é a questão da prova de vida. Que ele tem 79 anos, de vez em quando tem que fazer prova de vida. Aí sim, o banco faz isso em nome do INSS. Mas quem bloqueia não é o banco, é o INSS. Que uma vez por cada 2, 3 anos, eles fazem isso. Cessam o benefício, pede para a pessoa ir no banco provar que está vivo. Apesar que eu sou aposentado, o doutor Dizão sabe bem disso aí. Eu todos os anos vou lá no banco. O banco me chama, vou lá e... Olha, eu estou aqui, eu estou vivo. Está vendo? Então, está bom. Mas eles dão um prazo também, né? Dão um prazo, dão um prazo. Se até o dia tal você não se apresentar no banco, daí nós vamos bloquear o benefício. Ele resolve facilmente. Isso ligando no 135. 135. Liga no 135, pega a orientação. Eles certamente vão dizer o seguinte, vai no banco e prova apenas se é essa a questão, né? Creio que seja. É, deve ser. O senhor José Roberto, ele mora na cidade de Santa Maria. Ele quer saber o seguinte, como eu posso conseguir PPPs de empresas em que trabalhei e que deram baixa ou mudaram de cidade? O que é PPP? Bem, senhor José Roberto, o PPP, meu amigo, é o perfil profissiográfico previdenciário. É um documento onde consta que toda empresa, primeiro, toda empresa tem que dar esse documento para o trabalhador quando ele sai da empresa. Mas muitas não fazem isso, é verdade. E desse documento, está descrito a atividade que ele exercia naquela empresa, além da atividade que ele exercia, quais os riscos que ele estava exposto. Por exemplo, estava exposto a hidrocarboneto, né? Estava exposto a risco de vida, por exemplo, vigilante e tal. Então, esse é o PPP. Mas, se, por exemplo, a empresa se mudou de cidade apenas isso, ele pode pegar e mandar uma carta, procurar saber o novo endereço da empresa, mandar uma carta com a R, né? Para obter a resposta e mandar também uma cópia da anotação daquele emprego para aquela empresa ter certeza que você trabalhou lá. É certo. E pede o PPP. Agora, se é uma empresa que não existe mais, já é um pouco mais complicado. O que se pode fazer nesse caso? Tem algumas empresas que não existem mais, principalmente quando é empresa grande, que deixou um guarda-livro, antigo guarda-livro, que guardava os documentos. Ou, então, um síndico da massa falida. Essa pessoa pode dar o PPP. Mas, empresas menores que não tinham essa organização podem também fazer o seguinte, pedir no INSS, ou, então, no judicial, que utilize um PPP de uma pessoa, de uma prova emprestada, que chama. O PPP de uma pessoa que fez a mesma atividade numa empresa mais ou menos do mesmo porte, mais ou menos na mesma época. É difícil de conseguir isso, às vezes. Mas tem uma terceira hipótese ainda. Se for no judicial, pode-se pedir para o juiz para deferir uma perícia judicial numa empresa similar, mais ou menos do mesmo tamanho, que tivesse atividades semelhantes. Está certo. Complicado isso. Mas é um pouco complicado isso. Mas é por isso que eu digo, eu falo aqui e repito, a gente começa a se aposentar no primeiro dia do trabalho. É verdade. Tem que guardar essa documentação. Então, tem que guardar toda a documentação possível e imaginável, também, para quando chegar na época que precisar não passar por todos esses transtornos aí. A dona Ana Luíza mora aqui em Porto Alegre. Meu pai faleceu, diz a dona Ana Luíza, e entrei com pedido de pensão por morte para minha mãe. Acontece que até agora, depois de seis meses, o INSS não respondeu. Não sabemos se minha mãe tem direito ou quando vai receber a pensão. Ela está pedindo ajuda, doutor. Pois é. A ajuda que... A orientação que eu daria era ligar no 135, em primeiro lugar, ligar no 135 para saber o destino desse pedido. Se foi deferido, se foi indeferido. E daria para fazer concomitantemente, ou então, depois de ligar no 135, e entrar na justiça. Porque seis meses sem dar a resposta é um tempo exagerado. Já dá direito a ingressar em juízo para obter resultado desse pedido administrativo. Até porque a pessoa está precisando daquele dinheiro. Pois é. Eu estou imaginando que ela tem direito. De qualquer forma, na justiça ou no administrativo, se ela tem direito ou não, isso vai ficar esclarecido. O senhor Germano, que mora na cidade de Guaíba, quer saber o seguinte. Para efeito de aposentadoria pelo INSS, visão monocular, é considerada uma deficiência grave, moderada ou leve? Visão monocular. Ele está cego de um olho, né? Perdeu um olho e ficou com um só. Ele disse que profissão é? Não. Ele não fala, ele só diz assim, para efeito de aposentadoria. Para efeito de aposentadoria. Se, por exemplo, eu acho assim, visão monocular, tem muita gente que com o olho só faz serviço, faz trabalho. Então, ela não, por si só, não dá em sejo aposentadoria por invalidez nem auxílio doença, em alguns casos, dependendo do que a pessoa faça. Mas, por exemplo, se ele for, tiver, a vida toda foi motorista de ônibus, vamos supor, ou de caminhão, e perde um olho, para dirigir caminhão ou para dirigir ônibus, não dá mais. Aí, o INSS teria que reabilitar ele para outra função, que fosse possível de ser executada com um olho só. Porque essas duas profissões que eu falei precisa uma acuidade visual de 100%. Até, às vezes, 100% é pouco. É pouco, é verdade. Então, depende, depende. Mas eu já vi considerar isso aí como uma deficiência leve. Mas também é uma coisa assim, jurisprudência, não é coisa garantida, não. É mais uma decisão médica do que outra coisa. É mais uma decisão médica. E mais assim, depende da condição social do segurado. É, depende. Se ele só tem pendor, só sabe fazer aquilo, só sabe dirigir caminhão, só sabe dirigir ônibus. Ele realmente, ele não tem o que fazer, né? É. Com um olho só, né? Com um olho só, lamentavelmente. Com um olho só, lamentavelmente, a coisa não é fácil. Bom, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito previdenciário. Tive o prazer muito grande, como sempre, de conversar aqui com o doutor Dirceu Ventramini, que respondeu as perguntas de vocês. Muito obrigado, doutor Dirceu. Boa noite, eu que agradeço. Bom fim de semana para todos. Segunda-feira que vem, nós estaremos aqui de volta. Estaremos aqui às seis e meia para tratar de direito do consumidor. Conosco estará o doutor Santini para responder as perguntas de vocês. A todos, muito obrigado. Um bom fim de semana. Boa noite. E até lá. Boa noite.